Vamos iniciar a entrevista coletiva com o atleta Tito Canteiros, o Arne Oliveira do Timasso da Gazeta. Para você, qual foi a importância do primeiro gol marcado no CSA? Oi, boa tarde. Nada, estou muito feliz por fazer um bom jogo, um gol. Mas dá confiança, dá muita moral e dá confiança para o time, para o treinador, para saber que eu estou trabalhando para ele confiar mesmo. O CSA voltou a ficar próximo do Z4 e isso obriga o time a vencer no Clássico de sábado. Como você analisa essa situação? Não, eu acho que a gente, o CSA, ele vem brigando sempre lá em cima. Então a gente tem que acostumar a atuar, jogar, levar os três pontos sempre, para a gente brigar, começar a mentalidade nossa a fazer como time grande. Fale um pouco sobre a sua atuação diante do Novo Horizontino. Se foi satisfatória, se você gostou, quais os pontos que você acha que dá para melhorar? Eu acho que as oportunidades do jogo, acho que ficou nos nossos pés. Acho que estava muito quente também, foi a primeira vez que o campo estava seco, era um pouco complicado dominar a bola. Mas a gente ficou tranquilo porque a oportunidade ficou no pé de nosso, mas tem que caprichar um pouquinho mais para a próxima vez não perder três pontos. Pergunta do Vitor Hugo, da 96FM. A sequência de jogos sem derrotas e a saída da zona de rebaixamento traz mais confiança na equipe para conseguir um bom resultado no Clássico contra o CRB? Dependentemente disso, eu acho que o Clássico tem que ganhar. O Clássico, eu acho que dá muita alegria para a gente, para o torcedor. E acho que o torcedor precisa uma alegria de nossa parte para ele, que ele está sempre apoiando. Quando eu assisti ao jogo, sempre a gente comenta no banco que a torcida, quando ela vem com nós, é muito forte em nossa casa. Pergunta do Denis Tenório, da Rádio Clube Recantos. Ele afirma que você já está 100% para ser titular, pelo que ele viu que o meio campo do CSA tem mais qualidade com você lá. Ele pergunta o que é que falta para você ganhar essa titularidade. Isso, esperar minha oportunidade. Eu sou um cara que gosta de trabalhar e sempre falo, mientras mais trabalho, é mais sorte que tem. Então, agora é só esperar, aguardar o meu momento e quando eu toque de ser titular ou ficar ou entrar no banco, eu acho que dá o melhor. Gabriel Teixeira, do Na Rede. O CSA chegou a quatro jogos invictos, vencendo dentro e empatando fora. Na sua visão, qual foi o principal fator para que o time apresentasse uma organização tática e uma postura mais competitiva dentro de campo? Eu acho que melhorou muito. A gente precisava, né? É um time muito qualificado, que tem muitos jogadores, tem jogadores experientes, tem um homem com muita qualidade. Eu acho que o bom de nós agora é que tem muita cobrança. A gente se está cobrando muito e isso é o que faz um time forte, que a cobrança é muito boa, então o receptor escuta, então se trata de melhorar, então assim é recíproco. Eu acho que isso é o que nos está fazendo fortalecer. Sábado ocorre um jogo entre CSA e CRB, é o seu primeiro clássico das multidões. Como está a sua expectativa para esse momento? O clássico é como falei hace pouco. O clássico tem que ganhar de qualquer jeito. Aqui o clássico, qualquer clássico, a gente tem que trabalhar para levar os três pontos e levar o CSA para cinco. Coletiva finalizada.